Aqui galera, estamos com esses produtos da Solo Rico, o Titânio Completo, o Titânio Flower Plus, óleo vegetal de Ninho e o Silimax. Galera, esses produtos são muito bons. Esse completo tem todos os micros e macronutrientes que a planta precisa, que eu usei aqui na minha lavoura de tomate. E o óleo vegetal foi muito bom, porque não deu nenhuma triplice, nenhuma minadora, controlou bem, segurou bem as pragas. O Silimax também segurou muito a requeima. Eu tinha muito problema aqui no começo com o requeima na minha lavoura. E esse Silimax controlou bem a requeima. E aqui nós vamos... A única coisa que eu errei aqui foi o herbicida, que faltou um pouquinho. Passando a hora de passar o herbicida, deu uma chuva forte aí, veio o herbicida. Mas como vocês veem, as plantas, saúde de planta, não tem nenhuma doença, nenhuma praga. Agora, limpinho. Aqui nós vamos começar a colher agora, as pencas de tomate, todas bonitas. Um capricho. Quase amadurecendo já. Tá muito bonito os tomates. Agora, todos os tomates maduros. Pegou um tamanho bom, padrão, tomate rasteiro. Na região do estado de São Paulo. Pegou um tamanho bom aqui. Tomate rasteiro é muito bom. Mas é isso. Tchau.